Hello, hello, bolacha de meu pacote, churro, pau. Espero que sim, pois comigo está churro, ótimo. Bom, gente, eu apaguei o vídeo de ontem, tá? Me desculpe, enfim, eu apaguei. Eu vou estar aqui trazendo aqui um vídeo, falando pra vocês aqui atrás, especial de 50 inscritos. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês que... Olha, deixa eu também entrar, né? Porque às vezes eu tô bitabugando. Desculpe, o meu cachorro tá ali, por favor. Porque é isso, né? O cachorro sempre é assim. Bom, mas então, eu queria estar trazendo muito aos 51 inscritos. Sério, gente, obrigada mesmo. E é isso que eu vou fazer. E aí, o banheiro tá assim, são os mais de 50 bolachos. E eu coloquei certo, pois eu sabia que eu senti que a gente ia chegar aos 51. Então divulga, gente, porque a gente consegue chegar... Eu tô sentindo que a gente consegue chegar aos 55 inscritos. Bom, amores, terá duas coisas de especial de 50 inscritos. Porque os outros especiais eu não fiz, então terá duas coisas. Ou três, e eu vou estar pensando ainda. Porque talvez essa terceira coisa vai sair no especial de 60 ou de 70. A primeira coisa é que nesse vídeo aqui, não no outro, vocês... Ou eu vou estar reagindo ou divulgando vocês. Então, coloca aí, hashtag me reage ou hashtag me divulga, que eu posso estar divulgando todos vocês e reagindo também. Eu sei que os vídeos ainda não tem capa, gente, porque eu tô tentando dar um jeito... Eu sei fazer capa, etc. Mas é porque eu tô tentando dar um jeito de colocar, tá, gente? E a outra coisa é que terá vídeo de LVKLIFE agora. Só que sim, tipo, de minha conta LVKLIFE, sim, com tipo... Vou colocar aqui branco. Tipo, com o LV22, com seis conjuntos e etc. Bom, mas eu vou começar uma com vocês. Na verdade, eu já comecei. Eu já tô quase precisando do LV1, mas terá vídeo de LVKLIFE agora no canal. E não terá mais vídeo de FIFI até agora. Só quando a gente bater 200 inscritos, tá, gente? Bom, gente, e aproveitem e passem lá no meu Insta, que é o GB Insta que eles estão usando. E vermelho, que é melhor. Que eles estão usando o GB Insta, porque eu segui todos vocês de volta, ok? Ó. Olha que fofo, gente. Vamos. Desculpa se eu vou gravar. Já paguei fotinhas novas, pra quem viu. E estamos com 15 seguidores, então vamos com uma 20, por favor. E olha que fotinha bonitinha. Ela tá meio desfocada, gente. É, porque eu não consegui achar a fotinha, eu tava com pressa nessa hora. Mas, enfim, né, gente? Essas aqui, gente, eu achei bonita. Tá. Não tá uma das melhores, mas eu achei muito linda. Então é isso. E, opa! Então passem lá no GB Insta. Bom, bolachas, então foi isso. Um super beijo e tchau! Tchau, tchau!